Fala aí galerinha que acompanha o meu canal Catatau Maranhense, muito obrigado estamos aqui no Maranhão, vim dar um passeio hoje, se você gostar do vídeo deixe um comentário, compartilhe, comente, você que não é inscrito se junta com essa família que mais cresce aqui no canal Catatau Maranhense Catatau Maranhense, que Deus abençoe sua vida, gente, eu vou mostrar algumas artes aqui que meu pai faz de cofo, de palha, que é usada da palha do coco babassu e também de taboca, ele não tem muito estudo, mas ele é inteligente demais ele inventa as coisas assim, e eu vou tentar mostrar algumas coisas então, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e você que é novo pelo canal, se inscreva aí, eu vou mostrar, vamos lá para o vídeo primeiro, isso se chama taboca, taboca que ele utiliza para fazer jacar o que é um jacar? Quem é do Nordeste conhece que o jacar é para juntar coco carregar milho, essas coisas, então essa é a taboca essa é a taboca, que é usada, é bem resistente ela, né, que é feito jacar olha aí, esse, aquele, aquela estala ali, ele faz isso, que é utilizado ele vende um jogo desse aqui, acho que por uns 80 reais, acho que 90 por aí né, que ele faz, que esse que é o jacar e ele está fazendo agora isso, que se chama, que é da palha que ele utiliza para fazer cofa, aí galinha, tem até um ovo aí, se você ver, quatro ovos que ele utiliza para as galinhas por dentro, para apanhar arroz, para juntar cavão e outras coisas que ele utiliza para fazer, ele faz um bocado de coisa, artesanato, né e aqui que é o jacar, que nós usamos aqui para juntar coco debaixo das palmeiras no Maranhão e tem mais aqui ó, e outro, ele faz abano também, né, que é de abanar fogo tem uns dois aqui e também temos a cangaia, né, que coloca lá tem essas azeinhas que coloca, aí coloca isso aqui no jumento, no burro, sei lá e cai na quinta juntando coco esse daqui, gente, é o que ele está fazendo esse daqui é o que ele está fazendo aí, ó que é aquele escuro que está terminando de fazer a entrança aí, eu não sei fazer não aí aqui vai fechando ele, ó fechando ele até final aqui é o lugar onde eu moro, aí, ó tem um bodezinho ali, ó aí, ó eu filmei esse bodezinho, ele é valente? está de bigode, hein aí, é criado enjeitado aqui, ó deixa eu ver aqui a cara dele bichinho é valente não, né é criado no meio da rua, aí, ó aí, ó aí, fecha embaixo aí e aqui é cavão, né também que é utilizado, ó é o cavão que nós tira do coco babassu coco babassu aqui no Nordeste, gente, ele dá muita coisa esse é o cavão que o pai também faz e faz azeite, faz sabão faz muita coisa com com a palha e, gente esse é o vídeo de hoje nós vamos gravar mais vídeos pra vocês no canal quando eu estiver pelo Maranhão gente, eu vou filmar também a roça do meu pai lá o plantio de roça muito bonito então, de já já vai deixando o seu comentário compartilha você que é novo por aqui se inscreve nos ajude aí a bater os mil inscritos, tá bom? que Deus abençoe a sua vida vamos encerrar o tanto de galinha que tem no nosso quintal aqui, ó essa é a minha vida que eu vou mostrar, gente eu não tenho nada pra esconder essa é a minha realidade e muito obrigado que Deus abençoe e aí Obrigado.